Bom dia meus amores, boa tarde né, não vim aqui falar bom dia pra vocês hoje porque o dia tá muito corrido Já treinei hoje, mas fiz um treino em casa mesmo porque não ia dar tempo de ir pra academia em outra cidade como eu falei pra vocês E já tô aqui na capital, vim trabalhar, fazer um trabalho aqui hoje Mas tô passando aqui pra agradecer o carinho E feliz de saber que vocês gostaram da música Essa música, como eu disse, ela já tava separada pro projeto há um tempo Pra nós comercialmente não era o melhor a se fazer porque a gente tá guardando todo o repertório pra vir de surpresa na live Mas a gente entendeu que o propósito era muito maior do que simplesmente gravar comercialmente E a gente entende o nosso propósito no mundo também A oportunidade de falar com a quantidade de pessoas que eu e Maia e Maraíza temos Não é simplesmente por fazer Às vezes a gente fica esperando, esperando sempre o momento certo Enquanto as pessoas tão precisando daquilo, ouvir aquilo Ser encorajadas pela arte de alguma forma naquele momento Então foi isso que a gente entendeu E a gente fica feliz que vocês entenderam também A gente tava com muito medo de parecer uma coisa montada e não foi Essa música já estava segurada Inclusive eu vim aqui pra falar pra vocês um outro ponto muito importante Que eu quero dizer pra vocês Que essa música é composição de homens É isso mesmo Ela foi composta por homens São Dom, Dom Vitor, Rodrigo, Ícaro, Matheus e o meu irmão Que é o João Gustavo Que é o Gustavo da dupla Dom Vitor e Gustavo agora Um grande homem que eu admiro muito E que isso fique de lição É muito bom saber que homens Bons homens também E além disso tudo Eu recebi muitas mensagens Muitos comentários De grandes homens que eu conheço Achando isso uma atitude incrível E querendo fazer parte disso E compartilhando o vídeo Existem bons homens Eu conheço homens incríveis, maravilhosos Inclusive o meu irmão Que é um dos compositores dessa música E eu queria dizer que eu sinto muito orgulho De vocês A gente fala que deveria ser o mínimo, né O mínimo deveria ser o respeito O mínimo deveria ser Ser a compaixão Ser a educação Só que não é isso que a gente vê hoje em dia Então Hoje eu quero dizer que eu tenho muito orgulho De saber que essa música foi composta por homens E de saber que ainda podemos contar com bons homens no mundo E eu estou toda gatinha hoje de Yuzi Da Flávia Pavanelli Flávia, olha que chique que eu estou Muito obrigada, viu Que presente lindo Estou arrasando Obrigada, viu Obrigada, viu Obrigada, viu